Aí pessoal, beleza? Vou gravar esse vídeo aqui sobre uma coisa que me aconteceu hoje que eu achei bem interessante, fiquei bem satisfeito. Eu reencontrei meu primeiro carro depois de 10 anos, esse Fusca 74 da foto, né? E essa foto atual que eu tirei hoje, tá? Pedir permissão, é claro, pro atual dono, ele me permitiu tirar foto e não resisti, fui conversar com ele, né? Perguntar e tal, ele foi bem receptivo, até permitiu eu ir depois lá, fazer alguns vídeos, até perguntou se eu queria comprar o carro, tô analisando a compra, né? Então fiquei bem satisfeito de ver que o carro tá bem conservado, andando, né? Que às vezes a pessoa compra um carro desse, começa a dar problema, abandona, vira sucata, né? E acaba não rodando mais, né? Vira doador de peça, ou deixa o documento vencer, leva multa, e o carro acaba nem compensando, mas vou normalizar o carro, né? Essas fotos que vocês vão ver agora, é o Fusca quando eu tinha ele há mais de 10 anos atrás, tá? Vocês podem ver que não mudou praticamente nada Essa foto que eu tirei lá em Rifain, né? Que na época, quando eu morava lá, né? Que eu tinha ele Então eu fiquei bem satisfeito mesmo, né? Eu sempre Procuro, né? Aqui na cidade, que eu olho a placa pra ver se eu acho e tal E nunca achava, e hoje eu bati o olho na placa Falei, ah, esse era meu Aí parei lá, né? Então, é uma coisa assim, só quem teve o Fusca sabe essa coisa, né? Do Fusca Que é uma coisa assim, que é inexplicável, né? Inexplicável Quem gosta de Fusca É muito prazeroso dirigir um Fusca Pra quem gosta, é claro, né? O cheiro, o barulho, né? A posição de dirigir É bem legal mesmo, é bem legal Acaba compensando os detalhes, né? Esse vídeo aqui, tá? O vídeo do atual dono Que o atual dono me mandou esse vídeo Vocês podem ver aí que o motor tá trocado É o motor agora com alternador, né? Ele falou que o motor antigo deu problema E vocês podem ver que tem alguns detalhes aqui no para-choque Mas coisa... Acredito eu que é simples de se resolver, né? Se uma funilaria resolva E os bancos também, ó Foi trocado, colocado couro aqui na frente Atrás já tinha Pelo que dá pra ver no vídeo Foi um serviço bem feito, né? O câmbio aqui foi um pouco encurtado O painelzinho é praticamente o mesmo Mesmo, né? Não mudou nada A pintura é a mesma, né? Vocês podem ver que a pintura tá meio feia Já tava assim meio desgastada Outros detalhes aqui no para-choque Essa calotinha aqui não tinha Tá no pneu Então o Fusca aparentemente assim Tem algumas coisas pra fazer Mas tá do... Quase do mesmo jeito que eu vendi, né? Parece que até foi feito algumas melhorias Pneu novo Motor, né? Motor parece que tá legalzinho Então, pessoal Isso aí que eu queria mostrar pra vocês Meu ex-Fusca 1974 Às vezes dá certo comprar ele Eu volto a fazer um vídeo Abraço a todos Fica todo mundo com Deus Tchau